Fui ao julgamento A sociedade foi o promotor Adentrei sorrir no tribunal do mundo E advoguei minha própria causa Falei cinco horas sem dar uma pausa E ganhei de novo meu querido amor Sou feliz com ela, ó sociedade No quadro que faço não te admires Moramos na ponta de um arco-íris No mundo de cores que a vida nos deu A felicidade é nossa madrinha Cantando vencemos batalhas ferozes Leitamos por terra os nossos alvozes E a lei divina nos abre sofrer Dormir envolvido nos braços amados Tornar-se criança, brincar e chorar É uma das formas mais lindas de amar O grande presente que a sorte nos traz Aqui em meus versos eu rendo homenagem A fidelidade, pureza e charme Da deusa menina que veio tornar-me O grande monarca no reino da paz O grande monarca no reino da paz